Por que que mudou a formação? O que que foi que a galera saiu? Queria fazer solo ou... Não, não saiu não. Não saiu. Ficou juntando? Mais três, oito. Juntou. Juntou. A quadrilha do Provérbio X. Porque o Isaías tinha na mentalidade de fazer o parte um, parte dois e apresentar a família FPX. Família Provérbio X. Ah, pode crer, mano. Tudo pensado. Só que o lance de família, velho, nunca deu muito certo. Porque não... Assim, você sabe que o ser humano é uma coisa difícil de lidar, né, velho? Então, se você é um mais outro, beleza. Se é um mais outro e outro, já são três, aí as opiniões já começam a bater. Se são quatro, cinco, lasca tudo. Aí vai aumentando, meu amigo. Daqui a pouco, uma música que a pessoa não queria. Não, essa música eu não quero. Não, mas não sei o que, não sei o que. Aí começam as tretas. Aí começam a ficar chateado com o outro. Entendi, entendi, mano. Então, quanto menos pessoas envolvidas no projeto, melhor é. Infelizmente, é assim. A gente tem exemplos disso, não só com o Provérbio X. A gente teve exemplos com o Vadios Loucos aí, né? Um grupo louco, muito bom pra caramba, mas que não deu certo. Por quê? Justamente porque são muitas cabeças pensando, velho. Cabeças pensantes. É, eu lembro a primeira vez que o Bola me entregou o CD lá na festa da Dabomba, que era ali no centro. Não vou lembrar o local. Centro da Silândia? Não, centro de Brasília. Aqui em Brasília. Era top lá, velho. Lá no forró dos velhos lá, cara, não, pô. Né, interessante? Acho que não. Aí... Esse era outro lugar, né? O Bola me entregou. Não, pera aí, rapidão. Como é que é onde caiu lá o viaduto, pô? Não, não foi em Floresta, não, né? Floresta. Floresta, não era não, né? Foi pra cá. Não, é porque Floresta era uma coisa. É, é. E aí eu peguei esse CD assim, com a música, né? E... Blu... Na hora que eu toquei a música, o som veio doido. Tá fervo, velho. O que que tá acontecendo aqui? É o Bola que me deu o CD, é do KJ, é do grupo dele, Vadios Loucos. É isso, é isso que precisa. Caraca, é doido. Mano. O cara que curtiu uma festa, o Celson, aquela mente dele pra cima, ouve aquilo ali e pirava na hora. O Celson era demais. Aí beleza, aí voltando. Aí, depois desse parte 1, parte 2, aí o negócio deu uma desandada legal. Aí já não dava mais pra andar junto. É, eu discuti com o Stey, a gente brigou, e aí o Stey foi pra um lado, eu fui pro outro. O barão saiu fora, foi pra São Paulo, e aí o... Assim, o Isaías saiu do Provérbio X, e só que... Quando o Isaías saiu? Ele saiu. Ele saiu do Provérbio X. E aí, nisso já tinha o Luth. Aí quem ficou com o Provérbio X? Eu, Luth. Luth, eu lembro do Luth. O Luth. Pode crer. Pô, o fundador saiu, ué. E aí o Ari continuou marcando tudo, não sei o quê. Aí daqui a pouco, o Luth foi e tirou o Dead. Aí daqui a pouco, sai o Léo. Aí ficou eu e o Luth. Aí o Isaías voltou. O problema, então, era os outros dois que... É, era essa galera. Salve, salve, rap mania. Salve, família. Bora, bora. Gostou desse vídeo aqui? Gostou desse corte? Eu preciso que você inscreva-se no novo canal Rap Total Podcast. O link tá aqui na descrição desse vídeo, hein? Corre, faz teu corre, mano. Corre lá. Inscreva-se, ative o sininho, meu irmão. Faz teu corre, doido. Bora, bora, família. Rap Total Podcast. Pais.